Vai Brasil, levanta sua cabeça, vira essa mesa, vamos acreditar Que o que é nosso por direito e grandeza é nossa fortaleza e ninguém vai tirar Te convido pra dar um rolê, mesmo com a crise no nosso país A vontade do menor de vencer, para fazer sua família feliz Quem nunca quis ter um boot da hora, uma roupa da hora, um cordão de ouro Usa o fluido, uma casa na praia, uma nave importada, é o sonho do povo E não venha dizer que não dá, que nosso destino é viver na pobreza Não quero vender ilusões, pro povo sofrido viver na tristeza Quero acreditar que é possível a gente encontrar nosso lugar ao sol Pra você que quer ser MC, um atriz ou um jogador de futebol Vai Brasil, levanta sua cabeça, vira essa mesa, vamos acreditar Que o que é nosso por direito e grandeza é nossa fortaleza e ninguém vai tirar Esse caso minha avó passa mal, sei que no hospital o tratamento é osso Sistema governamental da onde eu sou cria, tá metendo louco Enquanto eles lançam a mansão gigante, com vista pro mala e maresia Meu pai acorda na disposição pra lutar pelo nosso bom de cada dia Isso que ataca os menor da quebrada e faz eles meterem a pedra Agora cê tá me entendendo aonde que nossa revolta começa Tô tranquilo, mandando minha rima pra todas quebrada do meu Brasil Sei que a palavra se bem colocada vale muito mais que um tiro de fuzil Vai Brasil, levanta sua cabeça, vira essa mesa, vamos acreditar Que o que é nosso por direito e grandeza é nossa fortaleza e ninguém vai tirar Oh yeah, oh yeah, oh yeah